Eu tenho imagens agora do nosso helicóptero, que já tá aqui na tela, imagens ao vivo lá do galpão, a gente percebe aí agora, ó, a área que pegou fogo, ainda nós vemos aí muita fumaça, os bombeiros informaram que as chamas, elas foram controladas e elas passaram a madrugada, eles passaram a madrugada, a equipe do Corpo de Bombeiros passou a madrugada trabalhando justamente pra fazer o rescaldo. A gente tá vendo aí muita fumaça saindo dos galpões, os telhados retorcidos, né, completamente danificados por conta disso, tem uma área residencial, muita fumaça ainda sai de dentro do galpão, o que a gente tem informação é que ali dentro foi dado uma informação pelo uma equipe, uma pessoa do Corpo de Bombeiros que tá atuando nas chamas, é que justamente ainda tem muito material e a gente tá falando de fralda, é, embalagens plásticas, né, e a gente tá vendo aí a fumaça escapando por esse canto do telhado que tá, aberto e a equipe do Corpo de Bombeiros agora trabalha justamente pra fazer esse rescaldo nesses dois galpões, nesses galpões aí que pegaram fogo, aqui na frente a gente tem a equipe ali trabalhando, esperando agora justamente, é, esse trabalho, né, de de rescaldo pra poder conseguir entrar e ter acesso, né, e ver também, depois a Defesa Civil vai lá com certeza pra poder analisar a estrutura dos galpões. Agora eu queria abrir um pouco a imagem porque a DF290 que fica ali perto da, dessa área, pelo menos uma, uma pista, uma faixa foi interditada e de manhã aí a gente tá vendo aí pra colocação, né, dos carros do Corpo de Bombeiros, a área também está toda interditada, não tem problema no trânsito, o motorista consegue seguir tranquilamente nessa região da 290, aqui nessa parte quando chega nessa, nessa área, né, aí a gente tá vendo os motoristas chegando já e vendo, na verdade, o trânsito, ele vai complicando, eu quero fazer uma retificação aqui pra vocês, o trânsito ali naquela ponta, ele vai ficando mais complicado, mas como é uma via que não tem tanto movimento nessa manhã, o motorista, ele vai seguindo, é, tranquilamente até a área do acidente, a orientação que o bombeiro pede é justamente que siga adiante. Olha, agora o COP, a gente, você só vê essa imagem aqui, né, você só tem essa imagem aqui, uma imagem aberta, né, de toda a situação, é, desse incêndio lá nessa região que fica entre Santa Maria e Valparaíso, a gente consegue ver a imagem da fumaça de longe, né, então, reflexo aí do incêndio que ocorreu de madrugada e o fogo ainda continua queimando material dentro desses depósitos. E aí